olá meu amigo olá minha amiga mais uma vez seja bem vindo ao nosso canal como eu tenho feito diversos vídeos né e hoje estou fazendo esse vídeo aqui de uma traça que a gente fizemos então a gente começou aqui começou na terra na terra planagem não tinha essas calçadas que está vendo aqui e não tinha essas árvores dessa grama não tinha nada disso aqui tinha uma árvore grande aqui do lado que nós arrancamos a aveira e plantamos diversas árvores no local nós plantamos aqui o seguinte é essa aqui esse aqui é o pau-ferro você tá vendo ó o pau-ferro aí tem mais ali duas dois pau-ferro ali embaixo das duas ali das pau-ferro ali próximo da moto também você tá vendo que tem uma pau-ferro também tá aqui aqui também tem mais uma né o pau-ferro também aí lá atrás naquele canteirinho onde você tá vendo aqui na ponta do meu dedo ali ó aquela lição fórmio que nós plantamos também duas carreiras de fórmio na entrada na saída na cena também nós plantamos também né nós plantamos também né nós nós plantamos aí nós plantamos ali a palmeira palmeira é loucuba só uma área que loucuba lá atrás são mais duas são três aquela outra lá são quatro, uma volta cinco e aqui do ladinho que tá vendo são seis tá essa aqui tem um pé de gine-papo que já se encontrava aqui na praça também isso que você tá vendo aqui tá isso que você tá vendo aqui né isso que você tá vendo aqui é bem aqui na ponta do meu dedo tá isso aqui na ponta do meu dedo é um pé de gine-papo tá que você tá vendo aqui tá aí ali nós plantamos também aquela tracenas naquela tracena é plantamos 20 pedidas tracenas ruxa ou vermelha ali nos pegamos um fileiramento ali aí lá atrás nós também plantamos né e ali ali nós nós já encontramos é já aqui no local aí nós só fizemos a parte do partagismo né nós fizemos a parte do partagismo nós tiramos o mato nivelou o terreno colocou a manta e colocamos pedras brancas né misturada com a pedra mais escura né e aqui debaixo onde você está vendo aqui só uma grama também que nós plantamos toda essa grama aqui nós plantamos né toda essa grama aqui nós plantamos e hoje graças a Deus nós demos uma finalizada no trabalho mas ainda temos detalhes que nós precisamos prezar que nem ali não sei se você consegue ver né bem ali tem uma parte bem branquinha ali ali são pedras brancas né também a lua de pedras brancas que nós fizemos ali né nós vamos fazer essa aqui então só essa daqui e essa aqui já tá pronta aí aqui nós vamos fazer outra aqui onde está só o limitador também não ele tá o limitador e aí nós fizemos outro e aqui nós fizemos aqui nós temos uma desviada por causa da pedra mas ainda nós vamos colocar pedra branca aqui também e aqui ó e também nós vamos também colocar pedras brancas também para dar um bom gente então espero que você tenha gostado do vídeo né um vídeo simples mas um vídeo verdadeiro um vídeo que é real nós fizemos aqui correto então tá aí aqui no barro do campo lino na cidade de sorocaba correto então tá aí tudo tudo vídeo canteiros calçada de tratamento na entrada tem um aí aqui na saída tem outro correto então tá aí gente nós um forte abraço para você fica com Deus e que Deus abençoe e aí